O jogo é do tricampeão da Liberta! E você poderia fazer uma apostinha com a OXBAT! Que é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas! Como? Campeonato Brasileiro! Copa do Brasil! Libertadores! E até a Copa do Mundo! Copa do Mundo! É a Chexa! Vamos, Brasil! E usando o nosso link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você ganha um bônus! Ou seja, no seu primeiro depósito, se você depositar usando o nosso link, R$50, você ganha um bônus de R$50! E se for de R$357, você ganha de R$357! Caceta! Vamos lá fazer uma grana extra com a OXBAT! Acha que é a de vocês, tá? Não é? A de vocês aquela hora! Ah, tem faixão de Santos também? Tem o bicampeão da Libertadores com o Santos! Nossa, tá sacado! Essa é contra o Flamengo, Lelê! E depois vai ter contra o Corinthians também! Vai ser pega! Vai nada, vai nada, hein! O Terezo já tá ligado, ele vai pegar a noite na final! Caralho, eu tô achando, hein, Lelê! Palmeira e Corinthians na final! Essa faixa será atualizada, como eu disse o ano passado! De tri, vamos para tetra! O Coringão vai vencer essa! Agora é o dia do meu aniversário, cara! 30 de janeiro foi meu aniversário, mano! Sério? Criou uma dor... Por isso que eu falo! Esse é o meu aniversário! Nossa, caralho! E dias? 30 de janeiro, Palmeiras e Santos! Puta manchou! Deve ser um aniversário bom, hein! 2020, o que a Libertadores podia ficar 15 anos sem ganhar nada! Ele podia ficar numa sobeira, cara! É agora, Dudu, vai pra cima! Pedala, corta, trilha... Vai, Dudu, caralho! Que jogada de Luan, hein! Nossa, deu uma de benedeta! Defendi aqui, vem, eu sou chute! Deixa ele pisar na vida, o Breno Ops! Ó! Cabeçada bonita, hein, mano! Mano, eu não quero por isso na vida, não, porque... Você tá contando já que passou do... Do galo! Do galo, então! Sim, claro! Eu sou soberbo, eu sou soberbo! É, jogo contra o Corinthians, mano, é um bagulho... E eu não sei se eu consigo assistir, tá ligado? Acho que eu tenho um treco! Todos teremos! O Navarro machucou! Que maravilha, meu Deus! Nossa Senhora! As coisas estão mudando, hein, o Palácio Itália! Tem o Departamento Médico, hein, Mano? Ah, isso é que é fase boa, louco! Vamos lá, Rony, eu não te xingo mais depois de ver aquela tiriça do Roger Guedes jogar! Olha quem entrou, hein, Valente! Olha quem entrou, hein, Valente! Olha quem entrou, hein, Valente! Se não tiver gol de bagno do Rony hoje, nada mais! Deixa ele errar dois gols aí! Vamos ver se o Renan vai... Ah, depois do Roger Guedes, mano, eu não tenho como xingar o Rony, velho! Já foi na bola, ele já foi diferente na bola! Vai, Rony! Essa! É o Rony, velho! É a primeira do Rony! Olha o gol que o Rony perdeu! Rony, me escuta a te ajudar, caralho! Rony, você é horrível! O Roger Guedes é muito melhor que ele, mano! Olha lá, você é louco, mano! Meu Deus, mano! Como que pode, mano? Ah, você me tropeçou na bola, mano! A postura durou menos de um minuto! Caralho, mano! É difícil, né, velho? É difícil, Rony! Me ajuda a te ajudar, Rony! Pelo amor de Deus! Tá mesmo assim, não dá pra reclamar, mano! Depois de ver o Roger Guedes pipoqueiro, mano! O Rony não é pipoqueiro, tá ligado? Corre, né, mano? É! A vitória amascarou! Não, mano, mas é assim, mano! E outro, né, mano? Tá lá, porra! Que que foi pra Rony, né? Não, foi o monstro! Gustavo Gomes, o melhor zagueiro do Brasil! Seca o tri! Seca o tri! Ai, que beleza! Valente, os caras baterem bêbados, Valente! Os caras baterem nesse, mano! Esse é o importante! Vocês sofreram ontem, Lele! Olha o moleiro do seu porteiro! Já começa errado aqui! O que você quer? Meu Deus, meu amor! É o fácil! Olha o bracinho do roninho aqui na bola! Olha o bracinho da bola! O Lele tá falando, mas o Rony já fez mais do que o Corinthians fez ontem! O Rony deu um chute a gol! O Rony fez mais do que o Roger Guedes já! Sim, e Corinthians! Concordo! O Corinthians não! Isso foi um monstro ontem! Isso foi taticamente, irmão! Você é louco! E aí, torcedor do Palmeiras, vocês querem o Corinthians? Pode vir, Lele! Vem, porcada! Pode vir, porcada! Afinal, aqui, ó! Vamos bater em vocês e pode vir a Madrid! Pode vir que eu... Ó! Benzema! Vinícius Júnior! Vou dar, agora tá tudo tremendo, já! Tudo tremendo, tá ligado? O Correão tá aqui! Você falou no grafé! Beleza! Eu... Quando a gente chegar na final do Palmeiras, eu vou te entregar essa faixa, porque ela vai ser trocada pela do Tetra! Fala, essa é sua, Lele! Não vai, né? Não vai, né? Pra que que viajaram pro Brasil? Pra que? Já tem que economizar dinheiro, ficava no Paraguai, treinava... Vai passar vergonha, vai tomar mais quatro! Passa vergonha, vai tomar mais quatro! Caralho, mano! Isso é louco, mano! Isso aqui é goleiro! Nossa, mano! Que bora! Na gaveta, velho! Nossa, mano! E ela atrapa, né? Sai de mim, a hora ruim! Nossa! Puta, velho! Quase, mano! Tem no braço e mole no bar, hein? Olha o velho, ele ainda tá voando, mano! Só que eu falei! Nossa! Tá voando, uau! Passa de calcular pro contra-ataque ainda! Não, mas ele tá bem fisicamente, mano! Isso vai ficar fácil, né, Lele? O Palmeiras, mano, é tipo você fazendo prova de educação artística, mano! Você tá pegando só, mano! Só o conforto humano! Mas se o Corinthians tivesse pegos os confrontos que o Palmeiras pegou, quando quiser sofrer! Não sei o que é, ele pegou pedreira, sobra! Pedreira, always ready, deportivo, cair e boca! Pelo amor de Deus, mano! O cara é pior que a Inmelec! Eu fiquei com medo de tomar isso aí, porque eu estava porra falando que... Vai! Nossa! Ai, caralho, mano! Ele desviou ali, tipo, ele desviou. Puta, que pariu, velho! Caralho, eu fico, mano! Não consigo acertar nada, velho! E... Faz, faz! Chuta, porra! Que demora! Demora! Nada! Como é ruim ser o Portem, hein? Meu Deus, velho! É um time de Série C! Parece um gol, cara! Vamos, Série, ainda dá! Só mais quatro golzinhos! Só deu o seu, mano! Segundo tempo aí, só com o seu, hein? Será, louco? Vamos lá! E vai entrar seu ídolo! Seu ídolo valente! É Breninho o nome dele! Gastou todo o futebol na final! Que joguinho de comadre, hein? Tanta vida! E, Breno! Que jogada, Rony! Caixa! Portal! Calma! Ó! 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 Rony! Nunca critiquei, Rony! Era tudo brincadeira, caralho! A média granga criticou! Olha isso aí! Tô vendo que esse time mil para agora, hein? Mão de Deus, né? Tá com medo, hein, Lelê? Tá com medo, tá... Você não tá com medo, você não tá com medo, porque você tá virando Sula! Mas você... Pode vir, pode vir, mas o time do momento é chaco! É, Lelê, você tá morrendo de medo! Morrendo de medo! Eu tive o Paraguai, mano, 2x0 só aí, mano, em casa! E se fosse boliviano, Lelê? Não, mano! Se fosse o Always Ready, já tá quanto? A gente sabe a hora que perde, que dá pra perder! É, a gente sabe! A gente tá... Segue o líder, segue o invicto na liberta! Chupa, Lelê! Aqui tem o mundial, hein? Não matou esse, não! Ele é tecnicamente bom, viu? Matou a bola, pá, tocou bem! Nossa! Que isso? Vai, Lelê! Caralho! Breno, você é foda! Calma aí, Valente! O Breno Lopes vai foda! O Breno Lopes vai foda! O Valente! Que doido! O time do céu, vocês são indícolos, seu Valente! Mano, na moral, nós fazia bom nesse time aí, fraco, horrível do seu porteiro! Meu Deus do céu! Esses caras tomaram roupa verdita, velho! Ah, o Breno Lopes, que jogada mulher, assim! Olha! Atuesta, Rony e Breno... Rony, nunca critiquei! Nunca critiquei ele, Rony! O herói! Caralho, bom jogado do mundo, olha lá! Caralho! E o Breno Lopes, hein? Caralho! Eu tava falando, mas o Breno Lopes é um amigo que tá atrás? Eu não tava falando isso! Ó, boas lembranças, hein, Brenão? É, boa música! É! Rony, oi! Rony, Rony, Rony! Mas oi, pipocável! Já acabou o jogo, né, mano? Já acabou quando começou, porque já pipocou no começo do jogo e já tinha acabado. Chiqueiro! 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 Festa no Chiqueiro! Quero ver essa empolgação contra o Atlético Mineiro, hein? Quero ver aí, galera! É Atlético, a união sinistra fica suspensa durante o mês de agosto. É a chance do Atlético, né? Se vingado ano passado, pelo amor de Deus, Atlético, vamos ganhar, Atlético, por favor, eu não aguento mais. Sai, meu projeto, mesma coisa. Não, o Santos, na Vila Belmiro, tem custo de manutenção, tá ligado? Mais um, ah, oh, abri-me a graça, espera que vamos fazer em casa, pessoal, vamos dar um gol. Os caras, oh, ah, para, velho, eu não vou me assistir, não. Que isso, os caras não se animam aqui pra lá. Reclama, reclama. Lele, vocês não passaram o carro nem no Always Red, mano. Não, não, mas é que, mano, no Always Red, você só fala, dá uma emoção, mano, só isso, só isso. Lele, só nesse jogo o Palmeiras fez mais gols do que o Corinthians em toda a Libertadores. É, essa gol não ganha campeonato, né? Não, não, não ganha, o que ganha é escanteio. Dani não saiu, entra com 120, Breno Lopes dando as instruções, ó lá. 3x15, agregado. Toma mais aí, seus piadistas, terminei 10 as ganhas, tá agregado? Será que foi o gol do Palmeiras? Os caras gritaram antes, Lele? E a gol de bike do Rony? Nunca que parei, Rony! Caralho! Nunca critiquei, Rony! Nunca critiquei, mano! Caralho, olha lá! Olha lá! Pelo amor de Deus, velho! Caralho, o Rony meteu o gol de bike! Olha lá o golzinho de bike do Rony! Que isso, Rony! Que isso! Virou bagunça! Virou bagunça! O Rony, uma briga, né? Não precisa fazer o gol de bike! Não precisa fazer o gol de bike! É, é isso aí, caralho! Resistente, hein? Pensa num cara pra resistente, Lele, né? É isso aí! Puta! O Cavalo Paraguai aí, mano! Dá uma seguradinha, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, velho! Cansou de ver gol do Verdão, Dedê? Só pegou bêbado, né, mano? É! E no Brasileirão, só pegou bêbado também? Não, mas aí pegou com o time C do Copa do Caralho! O time C, o time C ganhou! Juntos de mim aí, ó! O grupo do Palmeiras no Brasileirão é muito fácil! Ganhou com o time B ontem do Boca! Pode vir, hein? Que estamos preparando essa liberdade! Você quer o Palmeiras, Lele, na final? Eu quero a porcada na final! Pode vir! Vamos, Cotinão! É tudo novo, esse cara! É tudo novo! Depois de 10 anos da eterna glória, lá no invicto, seremos mais uma vez! Você vai ver! Lele, vamos pegar vocês na final e amassar! Deixa o like pra ajudar o canal aí! Manda um comentário pro Lele! Manda pro Lele! Quanto vai ser Palmeiras e Coríntios na final, Lele? Pode vir, porcada! Quero o seu comentário, hein! Pode vir! 4x0, Lele! Pra você! E ó... Se bater esse índio, vai bater na maçã! Breno Lopes mandou um abraço, Valente! Breno Lopes, eu te odeio! Vamos, Atlético, pelo amor de Deus! Vamos, Atlético, pelo amor de Deus!